Não sei como vai ser esse vídeo, vamos lá, vamos tentar, vamos tentar alguma coisa Olá gente, meu nome é Ana, pra quem não me conhece, você está assistindo ao quem te perguntou E minha brinca ficou enrolada, vou começar tudo de novo Olá gente, pra quem não me conhece, meu nome é Ana e você está assistindo Tá difícil a dicção hoje, tá difícil? Olá gente, pra quem não me conhece, meu nome é Ana e você está assistindo ao quem te perguntou Porque eu não tinha criatividade nenhuma e eu falava merda o tempo todo Minha bateria está acabando, por quê? Hoje eu vou tentar gravar, se a bateria deixar, falar sobre 5 curiosidades sobre a minha cidade A primeira curiosidade é que Porto Alegre tem esse nome, porque em 1842 os carinhas que trabalhavam no Porto estavam sempre muito felizes Só que eles não estavam felizes, eles estavam bêbados, então ficou tipo Porto Alegre Porque Porto Alegre, isso ficava estranho, então eles ficaram Porto Alegre, entendeu? Porque eu era todo mano de cachaceiro A segunda curiosidade é que em Porto Alegre, como em todas as cidades do mundo, as pessoas são muito simpáticas Então se tu sem querer esbarra nela, ela tipo, ela pede desculpa E daí vocês começam a rir porque as duas foram pedir desculpa É bem legal isso A terceira curiosidade é que Porto Alegre tem ciganas Tem ciganas e elas te abordam Se você for mal educada e responder que você não sabe onde fica o hospital Que eu nem lembro mais o nome que elas perguntaram Elas vão te deixar embora e vão te chamar de grosso Agora se você for simpática, como algumas pessoas são Ou os idiotas Porque ela não estava vestida de cigana, tá? Em minha defesa ela não estava vestida de cigana Só isso eu declarar Ela diz, ah deixa eu te dar um cristal do amor E eu pensei, porra, eu não quero um cristal do amor Mas tudo bem, vou pegar o cristal Vou sair correndo Pegar o trem, embora Né? É isso que eu pensei Só que aí ela pegou meu braço, me jogou no chão Tinha um papelão, mas ela me jogou no chão Daí uma cigana começou a ler minha mão Começou a ler minha mão Estava querendo dinheiro, mas daí o que eu fiz? Paguei de miserável Só que a filha da puta, antes de pagar de miserável Eu abri a porra da carteira Né? Porque a cigana queria fazer uma landinha com o dinheiro Abri a porra da carteira Aí ela perguntou, quanto dinheiro tu tem no banco? Eu, 60 reais Que era o que tinha sobrado da viagem Porque eu só põe dinheiro no banco quando eu vou viajar Não, mentira, tchau Tchau, tchau 17 Tchau, tchau 17 Que eu paguei tão de miserável, mas tão de miserável Que ela deixou eu ir embora sem nada Ela só pediu uma caneta Ela falou assim, eu vou dar a caneta Eu vou dar a caneta Eu saí com sorte Porque eu abri minha alma ali E ela podia ter me roubado Mas não foi roubada Uma curiosidade, a cigana não me roubou Entendeu? Não sei se é cigana do bem Não sei se eu tive sorte Mas ó Porque eu fui querer fazer um caminho novo E me fudi Me fudi Porque eu estava sozinha Né? E eu não queria ser ser antipática Maldita mania de não querer ser antipática Quarta curiosidade Eu esqueci a quarta curiosidade A quarta curiosidade é uma curiosidade bem legal Assim, na minha opinião No centro da cidade Mais perto da praça Da rua das Andrades Eu acho que é Indo pro caminho Tu desce no mercado Indo... Tá, se você não é de Porto Alegre Você não vai entender E se você for de Porto Alegre Você põe no Google Põe no Google Tem um museu do Santander Que é bem interessante Eu entrei lá pra fazer xixi Não no lugar, né? No banheiro Porque eu estava com vontade de fazer xixi Era um domingo Não tinha lugar nenhum Tem umas exposições De coisa antiga Muito legal Eu quero muito voltar lá Pra ver Porque eu ainda não voltei lá Pra ver Porque sempre que eu ia pra Porto Alegre Não dava pra ir Como assim, Ana? Você é pra Porto Alegre? Você não mora em Porto Alegre? Não Essa é a minha quinta curiosidade Eu não sou de Porto Alegre Eu falei o tempo todo Da minha cidade Mas... Eu não sou de Porto Alegre Olha só que legal Eu falei sempre em Porto Alegre Mas eu não sou de Porto Alegre É isso Esse vídeo foi criado Junto com mais um monte de vlogueiro Tá, um monte Das seis vlogueiros? Eu não sei Vou botar as carinhas deles aqui E os vídeos deles aqui Aí você clica nos vídeos dele Aí você vê os vídeos dele E daí todo mundo tá fazendo vídeo junto Olha que legal Uma comunidade Muito legal conhecer vlogueiros assim Adorei 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 Então é isso gente O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado E que vocês vão conhecer os vídeos dos meus amiguinhos Que estão por aqui Que eu ainda não sei como é que eu vou me organizar Que eu sou a base da última hora Porque o vídeo vai ser postado hoje Mas eu só gravei ontem, entendeu? Que na verdade o ontem é hoje E o hoje de vocês é o meu amanhã Entendeu? Fez sentido pra vocês? Pra mim fez sentido Então eu vou dar uma de mendiga Porque mendigar nunca é demais Você dá o like se você gostou Se você não gostou Você não deixa deslike Porque eu não gosto dessa coisa de deslike Entendeu? Me dá uma certa aflição Não gosto muito Não faz parte da minha vida Entendeu? Não dou deslike pra amiguinho Eu não vou pedir deslike Mas se tu quiser deixar O dedo é teu Entendeu? O YouTube é teu Faz o que tu quiser Entendeu? E se inscreve se você não é inscrito Porque se você não gosta de mim Você pelo menos acessa e dá deslike Olha só que bom Ai eu odeio aquela alegria Vou me inscrever só pra ver os vídeos dela E xingar ela É uma opção Entendeu? O seu recalque passa longe Desculpa Gente What the fuck Então tá gente O vídeo foi esse Um beijo E até o próximo vídeo